A rotatória que havia no encontro da Avenida Garibaldi com a BR-277 era uma das principais vias de acesso dos moradores da região norte de Foz do Iguaçu ao centro. Com a construção do viaduto na entrada da cidade, o trevo deixou de existir. Agora os condutores precisam percorrer uma longa distância até o viaduto da Avenida Paraná para seguirem em direção ao centro. Estas mudanças foram sinônimo de transtorno para muitos iguaçuenses. Em busca de uma solução para este problema, a Câmara Municipal deverá realizar uma audiência pública. A reunião já foi solicitada pelo vereador Galhardo. Com o fechamento no mês de dezembro de 2019, a população, principalmente os comerciantes e empresários daquela região, a população toda, foi surpreendida com esse fechamento que seria temporário, já está virando definitivo. E nós precisamos discutir porque nós já temos uma situação semelhante do que aconteceu no Jardim Jupira. Nós já sabemos o problema, o que pode causar. Pode causar. Já está causando desemprego, fechamento, consequente fechamento do comércio, estagnação da região com essa separação. Agora a Casa de Leis irá estipular uma data para a realização da audiência pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto